Fala galera, começando mais um videozinho aqui no canal do Poodle Jogando galera E hoje eu fui, é, fui questionar né, porque o PKXD atualizou de novo né galera Ele atualizou agora pro evento normal, saiu do evento de Páscoa né galera E voltou pro evento de normal né, no mundo normal né Então galera, eu fiquei pensando né, se ele atualizou de novo, pode que tenha outro baú secreto galera Você já imaginaram em ter um segundo baú secreto aqui no PKXD? Não imaginou? Então vamos procurar hoje tá, não pula o vídeo que eu vou tá fuçando tudo que tem aqui no PKXD tá E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa aquele likezão tá galera Que isso é muito importante e bora pro vídeo Galera vídeo se iniciando e hoje eu quero procurar aquele baú secreto galera O PKXD atualizou lá na tua Playkid tá A princípio eu vim aqui na comunidade do PKXD tá Que como sempre só teve isso né, não tive que coletar aqui 200 moedinhas Porque é pra coletar galera, precisa ser uma transação grande tá Ou seja né, com transação de evento, entrada de evento ou saída de evento tá A maioria das vezes em atualizações de casa ou de bugs galera Não vem recompensas aqui por você atualizar tá Vem só em atualizações de evento ou atualizações muito grandes tá Então galera, eu vou procurar um baú secreto aqui da nova atualização Da atualização pequena que foi tá Mas pode que tenha aí uma atualização tá Então, já que o meu pet quer comer galera Vamos dentro do pet shop né, vamos ali ver se tem alguma coisa ali dentro ali do pet shop Vamos ver o que que, é, se tem algum baú secreto ali Lembrando que já teve, é, baú secreto dentro do pet shop tá galera Se você não sabe, teve sim tá Então eu vou aqui tomar a poção do super pulo Eu vou tá mostrando onde que teve essa poção Do, essa, essa, essa caixa secreta tá galera Aqui ó, vamos, olha lá ali como é Hum, tá com famizinha Então galera, o baú secreto que tinha dentro do PKXD Era em cima desse aquário aqui ó Eu vou tá pulando aqui ó Pulei, ai não, não pulei Aqui, aqui, aqui Ai não foi, ai não consigo pular Mas foi ali galera, eu tenho que pular É aqui eu acho Aqui, aí ó, foi Ai não, não foi Tem que ser, lá em cima eu acho do Do robô Acho que é aqui em cima da caixa aqui ó, do computador eu acho que era Nossa, faz tanto tempo Aí ó, era aqui o baú secreto galera O primeiro baú secreto que teve galera Foi aqui galera ó Do, do Foi até o primeiro baú que eu peguei Eu acho do PKXD Foi esse aqui aqui dentro tá Porque tinha um baú também Lá da, nos balãos tá galera Então é bom sempre o cara Quando atualizar Sempre repercorrer esses lugares de novo tá Se a pessoa tivesse um baú aqui Eu ia ficar muito feliz né Então uma pet já comeu Cadê uma pet? Ah tá aqui ó Já comeu então Então vamos lá pra fora lá Vamos procurar outro pé Outro lugar que pode ter esse baú né galera Aqui também pode ter o baú galera Vou comprar outra possanuzinha no Super Pulo E vou voltar aqui pra dentro tá Vamos ver se eu acho esse baú secreto né Então galera Eu quero muito like nesse vídeo tá Deixa o dedo nesse like se você ainda não deixou tá Se inscreve aqui no canal tá Vamos procurar um novo baúzinho secreto Já pensou se tem um baúzinho secreto aqui Escondido em algum lugar Aqui também tinha galera No meio desses balão aqui também tinha tá Vamos ver se Ó Vocês viram que dá pra ficar ali? Tô escondido Nossa Tô muito escondido Nossa Ok tá Vou pegar um balão aqui Peguei Agora ele vai entrar aqui dentro Vamos ver se eu consigo pular Ó Ali em cima Será que dá pra pular? Ah Aqui por baixo aparece Ó em cima Ele fica invisível Nossa que estranho Você tá botando o balão aqui dentro? O que acontece? Ah o balão fica ali Ah o balão é embolido Será que é um portal ali dentro? Olha em cima galera Uh Seria legal hein galera Já que o pé Já que Não sei se vocês notaram mais O pé de shopping galera Ele tem 3 andares Olha só Ele tem 3 andares galera Gente só tem acesso ao primeiro Então tem muita atualização pra mim No PKXD ainda tá Muita tá Vamos procurar lá dentro lá Já Lembrando que essa atualização O baú tava invisível Atrás ali do Do robozinho aqui né Vamos ver se ele ainda tá aqui Vamos ver Porque eu não consigo ver né Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Nada Nada Vamos ver aquele robôzinho aqui Por nada tá nesse robôzinho aqui Vamos ver Não tem nada aqui também Tá então vamos no lugar Que quase ninguém entra galera Não sei porque tá O porco espinho já quer Tomar a aguinha de novo Ô porco espinho Tá cansadinha Então vamos lá Tomar a água E vocês já se hidratou hoje? É muito importante Vocês estarem se hidratando Hoje galera A água é um benefício Muito importante pra todos tá Lembrando que a água É o melhor antioxidante Do corpo natural tá Então tome água tá É muito importante Você tá tomando água Vamos ver aqui se eu consigo Ah não quer Não quer Não quer Ok ó Pera do céu Ali tá uma água Ali tá uma água E galera Então comenta aqui Se vocês acharam Um novo baú secreto Alguma coisa do tipo tá Eu acho que não tem tá Eu acho que não tem Mas possa que tenha Tá Teve atualização Que já aconteceu isso tá Como assim pudo Já teve atualização Já Quem aí lembra Olha só Teve atualização Quem aí era da época do Halloween Quem era? Comenta aqui se você Comenta aqui embaixo Se você jogou o Halloween Tá Então galera Teve o Halloween A primeira fase do Halloween O baú secreto Tava dentro do Da Do caldeirão da bruxa Lá na torre né Daí atualizou A vassoura do Do PKXD né galera A vassoura do evento De Halloween né E então Teve o segundo baú secreto Galera Tá Teve o segundo baú secreto Que eu não me lembro Onde que tava Mas tava onde Eu não lembro que teve O segundo baú secreto Tá Que eu acho que tava Era na lua Ah era na ponta da lua Verdade galera Viu Como eu lembrei O primeiro baú tava No quadrão da bruxa E o segundo baú Tava na ponta da lua Galera Então teve duas atualizações Tá E a segunda atualização Não tivemos que receber Ali também Igual eu falei no começo do vídeo Galera Não tivemos que receber aqui ó Então galera Sempre é bom procurar Os baús secretos Tá Porque pode Cada atualização pequenininha Pode ser um novo baú né E agora começou A ter baú invisível Tá Uma foi dessa última atualização Tá Teve baú invisível galera Vocês imaginaram Ter baú invisível Vamos procurar aqui dentro dos armários Tem uma coisa Não tem nada Não tem nada Aqui tem né Aqui Não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqui não tem nada Nesse aqui Vamos ver nesse aqui Não tem nada Esse 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 aqui Vamos ver Ó tem um cocózinho Não tem nada 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 na escola também galera Tá Muito triste tá Então vamos sair aqui fora Vamos ver se tem algum outro lugar Pode que tenha perto do robozão, né? Deixa eu pegar uma poçãozinha de super pulo, então, galera Vamos lá pegar uma poçãozinha de super pulo Vamos procurar, então, perto do robozão também, tá? Deixa eu aproveitar, vou tomar por aqui Vou procurar aqui perto das frutas aqui, ó Do coisinha de suco, tá, galera? Por nada aqui também tem alguma coisa, vamos ver aqui Já que agora tá começando a ter baú invisível, né? Então é bom dar uma procurada bem certinho, né? Vamos ver aqui atrás, aqui Vamos ver, aqui não tem nada Aqui não tem nada, aqui não tem nada Aqui não tem nada Opa, vamos então lá em cima do robozão Vamos ver se tem alguma coisa dentro do robozão Lá em cima ou atrás do robozão, por nada, tem um baú secreto flutuando Ou algo do tipo, tá? Então, ai, essa parte aqui é difícil pular Deixa eu ver Ih, rapaz, a sorte que o pudor é bom, hein? A sorte que o pudor ali tem um donzinho de pular ali, né? Vamos ver, aqui não tem nada, vamos lá ver lá por trás Uma vez tinha um aqui e atrás aqui também, ó Aqui não tem nada Não tem nada em cima do pet Por nada tem em cima do pet, né, galera? Por nada tem em cima do pet, né, galera? Vamos ver aqui, não tem nada Deixa eu botar a roupinha do super, super pulo aqui Vamos, vamos ver aqui, ó Roupinha aqui, ó Aqui, vamos botar roupinha do, deixa a roupinha aqui, ó Vamos botar do, do pulo duplo, né? Vamos botar a roupinha do pulo duplo Vamos ver, aqui vamos botar luvinha, né? Esse é o kitzinho completo, né? Luvinha, aqui, aqui Aqui, aqui, ó Nossa, tem muita gente aqui, muita gente aqui Deixa eu ver, ó Tô dando pulo, tô dando dois pulos Então vamos ali comprar a poçãozinha do super pulo E vamos subir nos lugares altos Pra ver de cima, uma visão de cima, né? Sempre vai botar uma visão de cima das coisas, né? Aqui, colei Vamos ver, colei Ih, rapaz Ih, agora consegui Vamos ver Ah, não tem nada, galera Aqui de cima Vamos ver Pra lá não tem nada Não tem nada, não tem nada Mas é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Não achei o baú secreto, tá? Lembre-se que pode que tenha sim Só que eu não achei, tá? Então não custa você tá procurando Continuando procurando, tá, galera? É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações E deixar o likezão, tá? Forte abraço Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau